Ao atravessar, tem que fazer o que primeiro, minhas amigas? Ao atravessar, olhar para os dois lados. A minicidade é uma espécie de cenário. Nesse cenário, as crianças conseguem vivenciar situações do trânsito, como travessia, como andar como um ciclista, e também como o motorista deve se comportar até para orientar os próprios pais. A importância é que, desde pequeno, você comece a assimilar quais as situações de trânsito que você precisa ter para você ter uma vida segura quando for adulto, quando começar a dirigir, quando começar a pedalar sozinho, todas as situações de trânsito.